Estão em um abrigo as três crianças que foram encontradas, abandonadas, em uma casa na cidade de Veracruz 2, em Aparecida de Goiânia. As crianças estavam quase sem comida e também, né, um pouco perdidas, sem saber como é que estava a situação. A suspeita é de que a mãe, que tem 28 anos de idade, saía para trabalhar e deixava os filhos trancados. Aqui eu vou conversar com a conselheira tutelar, a Élita Arantes, que vai trazer as informações. Élita, boa tarde, prazer te receber aqui. Boa tarde, Loares, o prazer é todo meu, boa tarde a todos. Bom, nesse caso, foram vizinhos quem denunciaram? Nós recebemos uma denúncia anônima, informando de uma suposta abandono, né, um suposto abandono, uma suposta negligência, um suposto maus tratos. E nós deslocamos até essa residência e deparamos com essa situação aí que vocês estão acompanhando. Descreva pra gente a situação, Élita, porque assim, havendo as imagens, é até difícil da gente tentar classificar. Qual foi o retrato que vocês encontraram ali? Certo, chegando no local, encontramos aí uma cama de casal, onde era pastilhada para as três crianças, sem lençol, a higienização bem precária, muito odor na casa, fezes de gato, pequenas rações, onde a própria criança menorzinha, quando nós chegamos, estava até com essa ração em boca. Vazilhas totalmente sujas, algumas com mofo, a geladeira sem nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de bebida, as roupas sujas. Então, assim, uma situação bem preocupante. O Edson está dizendo, então, que uma das crianças estava comendo ração para animal? Sim, ela estava com uma ração de gato na boca. Agora, e essa mãe? O que vocês conseguiram descobrir sobre essa mãe? Nós efetuamos contato com a genitora, até porque, até então, a gente havia recebido essa suposta denúncia, né? E por ela ser uma pessoa que já é acompanhada pela rede de proteção, onde é muito difícil nós termos um retorno produtivo dela. É uma família que veio com esse histórico da comarca de Goiânia. Ela passou pelo Conselho Tutelar de Goiânia, os filhos foram abrigados também numa unidade em Goiânia. E para ela sumir da vista, ela preferiu vir para a Aparecida de Goiânia. Nós tivemos um episódio com essa família no ano passado. Nós fizemos pré-matrícula, pedindo para ela acompanhar, levar as documentações para efetivar a matrícula em semei, em escola. Fizemos acompanhamento para um de seus filhos e isso, a gente não teve um retorno produtivo da mãe. Uma determinada dificuldade. Agora, o que vai acontecer com essas crianças e com essa mãe? Então, ontem ocorreu todo um trâmite policial. Foi gerado um inquérito. A mãe, ela ficou detida na noite de ontem. Ao perguntar para ela se ela teria alguém para indicar, inclusive o pai dessas crianças. Lembrando que cada criança tem um pai, onde nenhum deles está registrado na sextidão de nascimento. Então, trouxe uma determinada dificuldade para o Conselho Tutelar até de identificar essa família paterna. Ela indicou alguns familiares, mas nenhum deles quis assumir essa responsabilidade no primeiro momento. Ou seja, as crianças abandonadas pela mãe, abandonadas pela família, meu Deus, né? Quero agradecer a Elita Arantes, que é Conselheira Tutelar e está acompanhando esse caso. Elita, muito obrigado aqui por trazer essa informação que deixa a gente até chocado, até sem saber o que dizer diante de um retrato desse. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Boa tarde, estamos à disposição, Lórias. Boa tarde, vamos lá. Obrigado.